A Bíblia Seu pai Jacó não disfarçava Seu olhar brilhava ao ver José crescer Mas seus irmãos o invejavam Já não suportavam com ele o ele E foi traçado um plano Algo desumano Próprias mãos foram vender E ao ver rasgado o manto O pai rasgou-se em prantos Pois pensou no filho a morrer Não sabia ele que os planos do Senhor Ninguém pode deter Quando Deus trata um plano O mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho Está no coração de Deus Pertence a Deus E ele faz acontecer Quando Deus traça um plano Ainda que o mal venha se levantando A maldição em bênção Deus vai transformando Pra cuidar dos céus Ninguém pode frustrar nos planos que Deus Descreveu E foi traçado um plano Algo desumano O próprio irmão foram vender E ao ver rasgado o manto O pai rasgou-se em prantos Pois pensou no filho a morrer Não sabia ele que os planos do Senhor Ninguém pode deter Quando Deus traça um plano O mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho Está no coração de Deus Pertence a Deus E ele faz acontecer Quando Deus traça um plano Ainda que o mal venha se levantando A maldição em bênção Deus vai transformando Pra cuidar dos céus Ninguém pode frustrar nos planos Que Deus escreveu Ele abriu o mar Fez o sol e a lua parar Pra tomar que ele cuida dos céus Ninguém pode humilhar Se ele abre e ninguém fecha Se levanta Quem pode humilhar Ele não te esqueceu Ele vai cumprir tudo o que prometeu Quando Deus traça um plano Quando Deus traça um plano O mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho Está no coração de Deus Pertence a Deus E ele faz acontecer A maldição em bênção Ele vai transformando Pra cuidar dos céus Ninguém pode frustrar os planos Que Deus escreveu Ninguém pode frustrar os planos Que Deus escreveu Escreveu Ninguém pode frustrar os planos Que Deus escreveu Obrigado.